E agora a gente está na Cauê, que é uma loja maravilhosa, que veste tamanhos grandes. O feminino é do 46 ao 60. Masculino do 50 ao 70. Tudo em 4 vezes, sem juros. E que com certeza tem um presente para o Dia das Mães, não é Eliana? Tem muita coisa para o Dia das Mães, vale a pena conferir. Olha, eu vou mostrar para vocês uma prévia. Venham meninas, as modelos da Cauê desfilando. A Chile com casaco de imitação de pele de crocodilo, calça de malha com detalhe de couro, o twin set. Vale a pena, Kátia, mostrar para vocês, tirar um pedacinho da blusa, para vocês verem a saia na altura do joelho. Do jeito que está se usando agora, não é Eliana? Manguinha curta na parte de baixo. A gente está explorando muito detalhe de couro. Está muito bonita a coleção. Gente, o legal é que essa coleção tão charmosa, tão elegante, tem um preço acessível. Olha aqui nos manequins também. A gente tem conjuntos bárbaros masculinos, mas vamos dar ênfase ao feminino por causa do Dia das Mães. A calça bonita, com as blusas. Calça como essa que a gente mostrou em várias cores, há quanto? R$30,00. R$30,00? Isso. É um casaquinho assim, olha, que é sempre tão versátil. Está saindo quanto? Também o mesmo preço, R$30,00. R$30,00. Lindo, lindo, gente. Olha, a blusinha de dentro, né? Que também faz um efeito bom. Está saindo quanto? R$22,00 sem a golinha e também pelo mesmo preço, com a golinha alta. Que está aqui na mesa. Com essas cores que vocês vão ver. Olha, que lindas as blusas, né? Uma maré bem gostosa. É tudo muito detalhado, tem as camisolas, os pijamas. Isso, bastante coisa. Bom, o Dia das Mães é aqui, né, Eliana? De segunda a sexta, das 9h às 7h, sábado das 9h às 6h, domingo das 10h às 5h. Rua Padre Clemente Henrique Moncière, número 80, em Santana. Telefone 6973-6618. Avenida Jabaquara, 939, metrô Praça da Árvore. Telefone 577-9520. Tem na Lapa, Santo Amaro, Paraíso. Esses dois endereços, sábados, domingos e feriados. Então venha voando pra cá, ué. Vê?